E aí, boa tarde, hein, ó, tem a bonita, hein, linda Marico, fumaceiro bravo, pô, as caixas, pô, tudo Nossa Senhora, tem muito que não Vamos pôr no chão, pô, pra puxar aquela caixa aqui no chão aqui, ó Ixi, vai virar um abeiro, começar a fazer isso aí Pera aí, deixa eu pôr essa caixa aqui no chão, ó Olha o fundo dela virado aí Tanta tampa mesmo Pegou o enxame em casa Aí, ó, só na caixa de melgueiro Vamos passar ela pra caixa ninho, aí Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis caixas melgueiro Tá com uma... Vamos lá? Vamos lá? Quer ir batendo em cima do ninho aqui já? Não, 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 não O que tem aí é pouca coisa Ah, tá vazia? É o pai que colocou a cera, tudo Então nem ficou certo lá Essas pancadas, eu vou falar por cima Isso aí acaba com todos os enxame, não bate não Consegue chacoalhar? Consegue, se não conseguir Vai já quieta aí Ai, já vai com o filhote, já tá com tudo aí, já A onda aqui? É Levanta De batida Vai lá deitada, essa daí do lado aí Não tem ninguém na debaixo É, na debaixo da vazia Nossa, que rolo não, velho Não tem ninguém na debaixo da vazia Não tem ninguém na debaixo da vazia Não tem ninguém na debaixo da vazia Tá resolvido Já tá no aço Esse enxame que pegou lá dentro do rancho nosso Bagunçado Não bate Não bate que mexe o estaleiro inteiro Não tem quem consegue trabalhar depois Quer esse pauzinho, se quiser você pôr debaixo aí Pra levantar um pouco a traseira dessa caixa aí Começando a ficar brava Não, mas aquelas lá não tem mais nada pra chacoalhar? Não, não tem nada Não tem nada Então taca aí, pô Não tem tampa A tampa tá ao lado de lá Era o que tinha vindo aí, era Pronto, aqui tem uns enxame que nós trouxemos Que pegou esse ano E tem os mais velhos que é do ano passado Vamos dar uma rodada aqui Que aqui perto tem um eucalipto Esse aqui é o impossível? Colocando fumaça na boca lá Ou vai fuga a fumaça lá? Dá uma fumaça aqui Vamos lá Colocar o nosso costelo Mel do eucalipto Aqui tem um eucalipto Aqui faz tempo que ele tá Tá com flor Lotado, lotado Tá não, lá que tem É, tá bonita Tem que ser de caixa Isso aqui não tem que ser de caixa Isso aqui não tem que ser de caixa Olha Esse já tava aquele que tava remontado lá? Não tem ninguém Morreu ainda, vai ajudar? Morreu Vê a parte de baixo Se tem alguma coisa Bem embaixo Tem traça Também nem tem Joga, joga esse buchão Joga esse buchão aí Renta fora Pronto Tá seco Ah, tá cheio Ah, tá cheio Fechadinho Tem rabo cheio De mel Bifei de alza ele quiser Só que é marrom, né? Mel do eucalipto é marrom Ah, mas se ele tiver cera branca Ele fica a coisa, né? Eu também chamo Do meio do diabético Eu faço trair pra cá E coloca ela lá Viu Vai lá de lá Aqui É mesmo ela que se vira Tá Vai pela caixa aqui Depois ela que se vira Oxi Aí, ó Esse aqui é o que tava lá no ramp Você vem? É, o que é favo puxado aqui Aí O que é cera Coisadinha Já enchiu É que já era favo aqui do mel, né? Ah, essa aí foi aquela que pegou Na mel, eu também joguei a linha embaixo É que pegou dentro do rancho Ela pegou na melgueira Não, na hora que ele tava batendo mel Ela colocou lá no Não, dentro do rancho mesmo Parando o rancho Ela veio e entrou dentro das melgueiras Só o mel que precisava valer um pouco mais, né? Tá fechadinho Uma beiradinha aqui Uma beiradinha aqui Uma beiradinha aqui Vamos pra baixo Vamos lá pra baixo Vamos lá pra baixo Vamos lá pra baixo Precisando, não precisando Não, não vou lá pra baixo Abaixar Abaixar nesse salírio Eles viram ali, ó Deixa eu ir mais longe Abaixa aí mesmo Pode ser Abaixa aí mesmo Esse veio de casa Aquele veio de casa Aquele outro Aquele que tá na caixa preta lá Aquele que tá de pé Aquele que tá lá embaixo Mas essa outra que veio pendurada aí Faltou estaleiro Faltou estaleiro E fomos Pondo elas no que deu Que tinha do jeito que dava Colocar aquela caixinha aqui Já, né? Até pôr, pôr É ela que cuida dela aí Vai pôr no mel aí Dando no favor Ó o velado Ó o velado, né? Ó o velado? Se houve lado, eu não sei Se houve lado, eu não sei Se houve lado, eu não sei Pra que lado que foi Que teve, né? Ó, esse servinho de caixa aberta Servinho de macaco Macaco aqui Macaco, zara Ó, fumaça brava de madeira, hein, cara? Você é louco Não tem cana Tá puxando Não tem ninguém importando nada Não Tá bom, aflorado e eucalipto Mas não tá assim Assim, não, viu? Nem abre, nem abre Nem abre Já vou abrir pra ver Ó O que que é? Tá aberto Não se abre Bate a mão no canto aí Que tá aberto O canto ali Não bate, é assim que Tem um canto inteiro Tá morrendo? Morreu ou tá morrendo? Tá lá embaixo Embaixo não tem coisa assim Vai Vou tomar uma caixinha em cima aqui pendurada Vamos lá Tem uma tampa Tem uma tampa lá, né? Tem uma tampa lá, né? Tem uma tampa lá, né? Tem uma tampa na bosta Tem uma tampa lá, né? Ih, se puleira Tem uma tampa na caixa Dá pra você vir roçar esses caminhos aqui Limpar a carpinha com esses trilhos, rapaz Olha Não mata Tá batendo nas caixas A bia fica Ficando Churn de brabo Já pra baixo também Se quiser subir Se quiser subir tem espaço Não, tá logo na roda Não, tá logo na roda Se quiser subir Também que eu tô vindo Tem moço E limpa Ah, mano Toca esses espregos aí, rapaz Joga, Sila, fora Joga Tudo fora Aquela outra caixa do lado Nem tira do galho Nem tira do galho Tem essa outra aqui Aquela outra Taca a boca pelo menos cheia de abeia Essa nem abeia tem na boca, parece? Não, tá logo na roda Lá, vai, porém, Tim? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau